Meu avô é doce como um caramelo Meu avô conta piadas engraçadas Meu avô tem figurinhas de montão Muita graça, muito riso Já vou saber brincar É tão lindo o seu sorriso E é meu avô Avôzinho, avôzinho, avôzinho Dá um beijo, dá um beijo Avôzinho, um beijinho, meu amor Avôzinho, avôzinho, avôzinho Dá um beijo, dá um beijo Avôzinho, um beijinho, por favor Meu avô tem uma estátua voadora Meu avô tem um esteiro de vulcão Meu avô conta fumaça com tesoura Tintininho, meu avô é campeão Meu avô tem dois anéis lá de Sassurno Meu avô tem plantação de macarrão Muita graça, muito riso Já vou saber brincar É tão lindo o seu sorriso E é meu avô Avôzinho, avôzinho, avôzinho Dá um beijo, dá um beijo Avôzinho, um beijinho, meu amor Avôzinho, avôzinho, avôzinho Dá um beijo, dá um beijo Avôzinho, avôzinho Dá um beijo, dá um beijo Avôzinho, um beijinho, meu amor Avôzinho, avôzinho, avôzinho Dá um beijo, dá um beijo Avôzinho, um beijo, dá um beijo Avôzinho, avôzinho, avôzinho